Moral da história de Ruth na Bíblia Agora mesmo, nas casas de pessoas aparentemente sem importância, que estão vivendo e morrendo com pouca consciência pública, Deus pode estar totalmente engajado em moldar a história futura do mundo. Deus olha profundamente dentro de todas as pessoas. Ele é levado não pelo tamanho de suas contas bancárias, popularidade, autoridade ou intelecto, mas pela qualidade de seu caráter, assim como ele era com Ruth. Esta é uma poderosa moral da história que podemos aprender com essa mulher notável. Imite a vida de Ruth, imite sua conduta, encontre o verdadeiro significado para a sua vida.